O mais interessante é que a gente viu um público diferenciado, pequenas indústrias do mercado brasileiro também acessando, mas também com a presença das multinacionais da área aqui na feira, então houve bastante feedback entre os clientes e a empresa. Nós viemos trazer os nossos óleos essenciais, extratos, botânicos, ativos, nós trouxemos também a parte de manteiga, os óleos fixos também, que nós desenvolvemos da biodiversidade brasileira e da biodiversidade internacional.